Bom, falando em redes sociais, vamos falar da briga do Xandão e do Musk, né? A primeira turma do Supremo julga hoje a decisão do Alexandre de Moraes que suspendeu o X, o antigo Twitter, aqui no país. A sessão extraordinária que vai acontecer no plenário virtual da corte, ou seja, cada ministro vai apenas disponibilizar os votos na plataforma sem qualquer tipo de debate. Além de Alexandre de Moraes, que é o presidente da primeira turma, também fazem parte do colegiado os ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Os magistrados vão ter que se manifestar sobre o assunto até às 11h59min de hoje. A derrubada do X, o antigo Twitter, foi determinada por Moraes na última sexta. Na madrugada de sábado, a rede já tinha saído do ar para vários usuários brasileiros. A decisão do magistrado aconteceu depois com o empresário Elon Musk, que o dono do X teria descumprido uma ordem do ministro, se recusando a identificar com um representante legal da empresa aqui no Brasil em até 24 horas. No mesmo dia em que a rede social foi suspensa, o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a determinação de Alexandre de Moraes. Durante a passagem por Londrina, no interior do Paraná, no último sábado, Bolsonaro discursou durante um evento político e comparou a decisão do ministro a uma ditadura. Vamos ouvir. Hoje amanhecemos, sem Twitter, o X, e acusavam que eu seria o ditador. Aquela turma lá comemorou, junto com aquele outro cara, do missão dado e missão cumprida, de ter salvado a democracia no Brasil. Estamos vendo cada vez mais quem queria e quem está impondo uma ditadura no nosso país. Olha, logo depois do X ser suspenso aqui no Brasil, Elon Musk criou um perfil na plataforma para publicar o que chama de decisões ilegais de Moraes. A página aparece nos resultados das ferramentas de busca, mas o link não é acessível para usuários brasileiros na internet, porque a plataforma está aí suspensa. A conta para vazar documentos sigilosos, chamada de Alexandre Files, ou Arquivos de Alexandre, foi criada no sábado, depois da suspensão da rede social. No novo perfil está escrito assim, quem está na live está vendo o print. Hoje começamos a lançar luz sobre os abusos cometidos por Alexandre de Moraes em face da lei brasileira. Estamos compartilhando essas ordens porque não há transparência por parte do tribunal, e as pessoas estão sendo censuradas e não dispõem de e-mails para contestar essas decisões. Nossos próprios recursos foram ignorados e agora o povo do Brasil tem o seu acesso ao X bloqueado. Justiça secreta não é justiça. Hoje dizemos que isso precisa mudar. Na justificativa para suspender a rede social, Alexandre de Moraes citou o marco civil da internet que exige que empresas de internet mantenham representação no Brasil e que compram decisões judiciais sobre a remoção de conteúdo ilegal. A suspensão vai permanecer em vigor e até aí que as ordens judiciais anteriores sejam cumpridas e que as multas aplicadas sejam pagas. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. O que vai acontecer hoje no Supremo Tribunal Federal? Muito provavelmente a decisão de Alexandre de Moraes seja revalidada. Ela será ali acompanhada pelos outros ministros. Alguns, em off, até admitem que há excessos, mas alegam o seguinte, não, é porque se a gente abrir essa brecha não se cumprirá mais decisões judiciais no Brasil. Até um ministro bem proeminente vem dizendo aí para vários repórteres da imprensa nacional que até concorda que há muita ilegalidade, mas que o X deveria ali se utilizar dos recursos judiciais que cabem no momento e não se negar a cumprir a decisão. É mais ou menos aquilo. O judiciário vai se fechar em copas e vai dizer, não, tem que cumprir a decisão e acabou. Então, esperança zero para quem defende liberdade de expressão, de imprensa, as liberdades em geral em redes sociais, que essa decisão do Moraes seja revertida. Do outro lado, também é muito difícil que o Musk troque de posição, que vá pagar lá as multas que o Xandão cobrou ou que indique alguém como ele quer. Ele está pagando para ver. O Brasil não é o maior mercado do Twitter, apesar de muita gente usar a ferramenta aqui, eles não são tão importantes no faturamento global da empresa e o Musk prefere usar muito mais, muito mais isso, de um ponto de vista de marketing internacional, dizendo, olha só, pela liberdade que nós aplicamos aqui na nossa empresa, fomos fechados no Brasil. Isso que ele vai dizer do que se preocupar em responder o judiciário brasileiro. Vamos ver o que vem nessas denúncias agora e a gente também vai acompanhando o que fará o Congresso, que até agora dorme em berço esplêndido. Um outro deputado, um outro senador até falou, mas o conjunto das casas até agora não se pronunciou, Pedroso. Não se pronunciou e está errado. Precisam se manifestar. O Arthur Lira, no encontro recentemente da XP, disse que entende uma irregularidade severa à questão do bloqueio das contas da Starlink. Mas vai muito além disso, porque nós temos um problema institucional grave. Empresas internacionais começam a olhar para o Brasil como um risco, como um risco de investimento. Porque se você não tem segurança jurídica, como que você vai operar? Você não tem garantias que vai conseguir ter ali os seus lucros distribuídos para os seus acionistas. Então, é uma situação grave. E pior do que isso, a gente começar a entender, e eu concordo com o Mar, que a primeira turma deve acompanhar o Alexandre de Moraes, mas que eles estão tomando essa decisão não pelo bom princípio legislativo ou legal, Mar. Eles estão fazendo isso exclusivamente por uma medida de força. Parece aquela birra que pai e criança às vezes têm. Você fala uma coisa para o teu filho, e o teu filho te desafia, você vai aumentando a situação toda. E quando você percebe, a coisa escalou de uma maneira desproporcional. Só que nesse caso, a gente não está discutindo um problema doméstico. A gente está tratando de um país. Então, o judiciário precisaria lembrar qual é o seu papel de corte constitucional e não ficar preocupado em fazer ali disputa de quinta série de quem é maior ou quem é menor. Enfim, o Brasil sofre e, por fim, Mar, que o que me deixa muito mais tranquilo é como eu já vi em outras ditaduras, mundo afora, as pessoas encontram um caminho de buscar a sua liberdade. Vão ali pelas frestas, vão ali pelos contornos, mas acabam encontrando. Então, quem tenta se impor, muitas vezes, acaba ridicularizado. Não, mas aqui com 50 mil reais, Pedruso. A decisão do Xandão foi completa. Você não pode usar e, se usar o VPN lá, que é uma forma, essa brecha que eu estava falando, é 50 mil reais no lombo. É, mas a implementação é muito difícil e de legalidade duvidosa. Até a OAB, que tem um alinhamento muito grande com algumas ideias de esquerda, já se manifestou dizendo que é abusivo esse comportamento. Porque, peraí, como você pode querer restringir uma ferramenta de comunicação dos indivíduos? Uma coisa é a relação da empresa. Outra coisa é a liberdade individual. Mas nenhuma decisão autoritária é completa se não violar os indivíduos. Viu, Pedruso? Mas não que eu esteja aqui defendendo que as pessoas cometam ilegalidades. Mas eu conversava esse final de semana, inclusive, com um funcionário de alto escalão de uma grande operadora nacional. E ele dizia o seguinte, olha, é difícil fazer esse controle porque eu teria que entrar praticamente no celular de cada pessoa ou no computador de cada pessoa para entender o que ela está fazendo. Teria que acionar esses provedores que ficam em outros países, né? Essas redes têm sede na Rússia, têm sede na China, têm sede nos Estados Unidos e assim por diante. Então, a fiscalização é muito difícil. Tem várias leis assim. A gente volta e meia fala aqui de leis municipais. Um vereador lá propõe alguma coisa que é inaplicável, porque não tem como fazer a fiscalização. Enfim, cada um é dono do seu nariz, sabe o que faz, tem a multa aí, está bem explicado. Mas é o que você falou, fiscalizar não vai ser fácil, não. É só perguntar para a turma lá da China e da Coreia do Norte. Eles tentaram bloquear todo tipo de VPN e quem já foi para lá ou tem amigos e familiares que já foram sabe que apesar da grande muralha digital da China, o VPN roda e roda bem. Mas é engraçado, mas eu fico curioso. É esse ímpeto, impedir que as pessoas usem VPN. Mas e a turma dos presídios consegue usar celular numa boa? Mas o problema é o que as pessoas falam. Criminoso usando celular, mas aí está tudo bem. Você imagina se usa todo esse aparato, toda essa força para acabar com o jogo do bicho? Porque o jogo do bicho, até onde me consta, pode ser feito na esquina aqui da emissora. Em qualquer esquina do Brasil. Aí esse pode. Agora, usar o Twitter... Não, isso é crime federal. Você não pode fazer, não. 7h56. 7h56. Rápido, é uma aula comercial. A gente volta já já.